Nós fomos ouvir um psiquiatra. A reportagem é de Tíndaro Menezes e Tiago Elves. As explicações de um assassino. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram, e eu morrerei, não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. O vídeo parece ter sido gravado pelo próprio Wellington Menezes de Oliveira, que lista motivos confusos e contraditórios para o massacre que iria cometer. A nossa luta é contra pessoas cruéis, povardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza, de pessoas incapazes de se defender. Quando entrou na escola Taço da Silveira, o Wellington foi exatamente tudo o que disse reprovar. Cruel, covarde, se aproveitou da bondade de professores e funcionários da escola e atacou jovens incapazes de se defender. Aqui não há causa. Aqui é simplesmente um sentimento doentinho de que ele é uma pessoa muito pura, muito boa, que vai para uma missão importante e que os outros são os covardes. Para o psiquiatra forense Talvani de Moraes, o que vemos no vídeo é mais um indício de que o Wellington estava doente. Ele estava doente mental com uma doença que nós conhecemos como esquizofrenia paranoide. E ele estava debaixo de uma situação de delírio e de alucinações. O que é isso? Delírio é uma ideia que o doente mental esquizofrênico monta na sua cabeça a partir de uma premissa falsa. Ao que tudo indica pelos escritos, pelo vídeo, ele estava se sentindo um terrorista. À beira de um ato terrorista. Até mesmo a expressão do assassino comprovaria a teoria. Aquela fisionomia é muito mais a fisionomia da perplexidade esquizofrênica. Não tem um gesto, não tem uma emoção demonstrada na fisionomia. Ele fica como que congelado. Nos vídeos, o Wellington também conta como premeditou o crime durante meses, tomando inclusive o cuidado de tirar a barba antes de ir à escola para não chamar a atenção. Os irmãos observaram que eu raspei a barba. Foi necessário, porque eu já estava planejando ir no local para estudar, ver uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás. Eu fui, eu ainda não usava barba. Eu fui para dar uma analisada. O Wellington ainda conta que esteve na escola três dias antes do ataque. Hoje é segunda, terça-feira, aliás. Eu fui ontem, segunda. Hoje é terça-feira, dia 5. Hoje é dia 5. E essa foi uma tática para não despertar atenção. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Eu vivo sozinho e não tem pessoas a dar satisfação. Mas como eu precisava ir num local e interagir com pessoas, para não chamar a atenção, eu decidi raspar a barba. Ele escreveu uma novela, visto...